Pare de fatorar agora. Vender mais pode trazer mais prejuízo. Hoje você vai aprender como calcular seu preço corretamente e até aumentar sua margem de lucro em 20% por meio das dicas que a gente vai trazer hoje. Sejam bem-vindos ao Sebrae Talks, o canal do Sebrae aqui no YouTube. Na descrição sempre vai ter conteúdo gratuito pra vocês. Eu sou Caio Viana, consultor do Sebrae e já identifiquei mais de 10 milhões desse prejuízo oculto por meio dessa formação de preço errada. Mas antes da gente partir pro nosso conteúdo, eu preciso lembrar você que toda semana tem vídeo novo por aqui. Então já se inscreva no canal, ativa as notificações e dê like nesse vídeo. Mas antes da gente mostrar como fazer o preço corretamente, eu vou te mostrar primeiro como que você faz o preço da maneira errada. Então a primeira maneira errada de precificar é deixar que o seu concorrente forme o seu preço. É seguir aquele padrão de mercado, o preço da sua concorrência. Segunda maneira errada é você utilizar um multiplicador, que é muito comum. Então o pessoal pega ali o preço de custo, multiplica por 2, por 3 vezes, achando que tá tendo 100% de lucro, 200% de lucro, quando na verdade não tá. E um terceiro erro é quando a gente pega o nosso preço de custo e soma mais uma margem. É 20%, 30%, 50%, sem antes ter revisado os nossos custos. E vai achar aí que tá ganhando bruto, aí 50% de lucro, quando também na verdade essa maneira tá errada de precificar. Então a gente já viu a maneira errada, vamos aprender agora a maneira certa. A maneira certa da gente precificar é a gente analisar o tripé da precificação. Mas Caio, o que é esse tripé de precificação? O tripé, ele é composto de 3 pontos. Então o primeiro ponto é a gente analisar o preço do mercado. O segundo ponto é analisar a percepção de valor do nosso cliente quanto ao nosso produto, ao nosso serviço. E o terceiro ponto é com base no nosso custo, por quanto de fato a gente pode vender aquele produto, aquele serviço. Só que cuidado, a gente tem que fugir dessa guerra de preços, porque normalmente quem ganha essa guerra acaba perdendo ou perdendo dinheiro. Segundo ponto a gente destacar é a gente tem que aprender também a demitir o nosso cliente. Então às vezes o nosso problema não tá somente na precificação, tá na nossa oferta. Que é trazer aquele cliente que não é o cliente ideal pro nosso negócio. Então a gente já viu como não precificar, já aprendemos o tripé da precificação, mas como é que funciona de fato pra gente chegar ao nosso preço de venda, nosso preço final de venda. A gente trabalha com a metodologia de 4 etapas, 4 passos. O primeiro passo a gente chama de como não errar mais. Aqui a gente vai analisar o nosso gasto. Então a gente vai levantar ali o nosso gasto variável, o nosso gasto fixo. E qual é o cuidado que eu queria que você estivesse nessa fase? É lançar realmente, é levantar realmente todos os custos que vocês estão tendo no seu negócio. Mesmo que seja um valor que você, sei lá, não paga o aluguel, mas tem que considerar esse valor do aluguel dentro dessa precificação de vocês. Aí eu não tiro um prolabore, mas o prolabore tem que considerar nessa precificação. A mesma coisa como o custo lá de cartão, custo de imposto, os gastos com a mão de obra, o custo com a parte de serviços, contabilidade, detetização. Isso tudo tem que estar dentro do preço de venda de vocês. Segundo passo pra gente precificar. O segundo passo é a gente fazer a parametrização de acordo ao setor que a gente está ocupando. Então, por exemplo, se a gente vende itens de comércio, que é aquele produto que a gente compra e que a gente vende. Aqui a gente vai levantar o custo direto de aquisição daquele produto. Quando a gente fala de custo de aquisição, não é somente o preço de compra, o preço de custo de determinada mercadoria. Mas é o preço de custo somado ao custo do frete. Então, a gente quer saber exatamente quanto custa aquele produto pra eu chegar e fazer a venda daquele item. Já se eu trabalho com itens de produção, então digamos que a gente trabalha num restaurante. A gente está querendo precificar um determinado prato. Então, a gente tem que fazer a ficha técnica daquele prato. Nessa ficha técnica, nada mais é do que a gente levantar os insumos. Então, a quantidade que a gente está utilizando, o preço unitário, o rendimento daquela receita, pra gente chegar de fato àquele preço de custo por meio da ficha técnica. Já que eu trabalho com serviço, então a gente vai fazer uma ficha técnica com base no custo direto que a gente está tendo pra prestar aquele serviço. Então, vai ser o custo lá do meu honorário, o custo da hora do profissional que a gente está fazendo a locação. Esse é o custo direto na execução do serviço. Já o passo 3, seria a gente analisar de fato, é que entra aquelas fórmulas da precificação pra gente entender realmente o lucro que a gente está tendo segundo aquele preço de venda que a gente está praticando. E o quarto passo, que pra mim é o mais importante, é um dos objetivos nossos quando a gente precifica, é a gente colocar em prática. Então, eu sempre falo que a gente não faz preço pra gente aumentar o preço de venda do nosso produto. A gente faz análise de preço pra identificar realmente onde é que está o gargalo da nossa operação. Então, às vezes o problema não é o preço em si. Às vezes o problema está no custo da empresa, ou seja, a empresa está cara e não é o produto que está caro. Então, nessa etapa de colocar em prática, é onde você vai analisar os seus indicadores. Então, você vai identificar se o seu custo fixo está dentro ali do padrão de mercado, se o seu custo do CMV, da mercadoria vendida, está dentro do nosso padrão, se o custo de aluguel, o custo da mão de obra. Então, é aqui que você vai colocar de fato em prática isso e trabalhar essas correções, caso sejam as necessárias. Já aprendemos como não precificar, já vimos como que funciona o tripé da precificação e o passo a passo pra gente chegar nessa metodologia de preço correto. Mas, Caio, como é que eu faço pra aumentar minha margem de lucro que você prometeu lá no início do vídeo? Simples. Fazer o que a gente chama de engenharia de produto, ou engenharia de cardápio, ou engenharia de portfólio. É você nada mais, nada menos do que você investir e incentivar a venda daqueles produtos não que são mais caros ou que têm um preço de venda maior, mas sim aqueles produtos que você tem uma maior margem de contribuição. Vocês vão ver no dia a dia que vão ter itens que, por exemplo, você pode vender, sei lá, a R$50 e um outro item que vende a R$20, mas esse que vende a R$20 tem mais lucro do que aquele que a gente está vendendo a R$50. Então, quanto maior o meu esforço de venda pra incentivar aquele produto que eu tenho uma margem de contribuição maior, uma margem de lucro bruto maior, maior vai ser o meu resultado final. Então, sempre lembre-se que o foco não é venda, não é faturamento, é lucro. Então, quanto mais a gente focar, treinar o nosso funcionário pra fazer aquela venda, naquela venda consultiva, naquele produto que a gente tem uma margem melhor, maior vai ser o nosso resultado final. E aí, parou de perder dinheiro? Então, já curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas pra gente levar essa informação pra todo mundo. E aí, parou de perder dinheiro. E aí, parou de perder dinheiro.